Verônica, convence sua filha a tirar esse bebê. Enquanto é tempo. Teu pai, falou mais alguma coisa? Ele não tá falando comigo. Cortou relações. Isso passa. Ele disse que não me considera mais filha dele. Dá a boca pra fora, né? Pai é pai. Você não conhece meu pai direito, Fred. E o seu pai, como é que tá? Legal. Brigou, me deu uns tapas. Mas falou que vai ficar do meu lado, aconteça o que acontecer. Queria te falar uma coisa. Eu achei que você fosse me dar um fora, sabia? Ah, é? Você não acreditou no meu amor? É. Fiquei na dúvida, né? Meu pai falou também que isso podia acontecer. Você podia estar apaixonado por um Fred que não sou eu. Sabe qual é? O Fred rico, dono daquele casarão. Bem diferente do filho de um jardineiro. Fred. Eu só preciso confiar em você e saber que eu não tô sozinha. O problema a gente vai ter, lógico. Mas se a gente ficar junto, a gente vence essa parada. E você não tá com medo? Tô. Tô. Tô com muito medo. Não vou esconder. Mas eu confio em você, Fred. Eu confio em mim. Eu confio em nós dois juntos. E eu confio em nós três daqui a nove meses. Eu sonhei que era um moleque. Eu sonhei que era uma menina. Claro. Não tem o menor problema. Pode. Pode me ligar, sim. Tá ótimo. Tá bom, obrigada. Por que esse ódio contra mim? Posso saber? Que ódio? Me intrigando com seu pai. Apuração de responsabilidade não é intriga, não. Você pensou aqui, Greg? Que eu tô aqui como a filha do dono pra... Poder entrar num cineminha sem pagar isso? Eu zelo pelo que é do meu pai, pelo que é meu. Dos meus irmãos, da minha família. Você acha o quê? Que eu tô roubando vocês? Essa palavra não foi pronunciada. Pelo menos por enquanto. Agora você tem que concordar comigo. Que uma vez que eu percebo que as coisas não mandam direito aqui, é minha obrigação levar isso até o conhecimento do meu pai. E o que é que não anda direito? Do que entende você? O que entende você do trabalho que eu faço? Suficiente pra saber que a soma de dois mais dois dá quatro. E que suas contas têm dado um resultado bem diferente, não é, Greg? Você é uma dondoca boa vida, Márcia. Que quando não tá desfilando pelos corredores, tá de papo furado com o Miroel. Desfilo-se, bato o papo e faço o meu trabalho. Se você deixasse de ser a viúva inconsolável e arrumasse um bom homem, eu garanto que você ia deixar de se preocupar comigo. Você disse muito bem um bom homem mas é só porcaria que a carne arrumou.